Salve, salve, galera! Beleza, Caju? Em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Galera, hoje vamos falar sobre Ethereum 2.0. Ah, é Caju! É isso aí, galera. O que está tirando o sono de muito minerador e o que também não está preocupando outra grande parte dos mineradores. Vamos entender um pouquinho mais e ver o que pode acontecer pra gente que minera. Vamos lá? E começando aqui pelo vídeo, galera, o que é o Ethereum 2.0? Galera, é uma atualização da moeda que visa melhorar o funcionamento dela como um todo, galera. E hoje já tem um problema sério de quantidade de transação e etc. E essa atualização 2.0, ou Serenity, como eles chamam, visa melhorar isso, dar mais agilidade no processamento de transações com um custo muito mais baixo, que é outro problema do Ethereum atual, é o gas price da mineração que faz com que a rede fique cara e, às vezes, fique muito lenta. E o que muda do Ethereum atual para o Ethereum 2.0, galera? Principal, a mineração do Ethereum vai deixar de existir, né? Que é o Proof of Work, ou o POU, onde nós, mineradores, fazemos a autenticação das transações e passará a ser POS, ou Proof of Stake. E aí, quem tiver 32 Ethereos ou mais em stake, vai conseguir fazer essa mineração do Ethereum, que não vai ser mais feita por GPU, beleza? Mas e aí? E por que essa mineração? Atualmente, hoje, a rede do Ethereum atual, hoje, só dá suporte a até 30 transações por segundo. E a nova rede do Ethereum vai dar transação até 100 mil transações por segundo no Ethereum 2.0 com o POS. E isso fará com que a rede possa se expandir muito mais, aceite novas moedas utilizando a mesma blockchain, novos contratos inteligentes e muitas outras implementações que eles pretendem fazer com o Ethereum 2.0. Pensando na moeda, Ethereum é muito bom para a moeda. Pensando para nós, mineradores, é preocupante perder a nossa principal moeda de mineração hoje em dia. E aí? Quando que está previsto ocorrer o Ethereum 2.0? Caju, é amanhã de manhã! Não, não é amanhã de manhã, semana que vem! Não, não é semana que vem, galera, não se preocupe. O Ethereum 2.0 é uma realidade, já vem sendo falado nele há mais de dois anos. Eles têm uma bomba de dificuldade no código do Ethereum. Por que essa bomba é uma programação que, ao ser executada, vai dificultar tanto a mineração do Ethereum que ela vai tornar-se inviável. E eles vêm adiando essa bomba de seis em seis meses. Por quê? Porque eles não terminaram ainda todos os preparativos para migração da rede. E essa bomba, ontem, saiu uma notícia que foi adiada novamente. E ela foi jogada para o ano que vem. Não disseram se é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Não deixaram data. Mas ela estava prevista para acontecer agora, em dezembro, mês que vem. E ela já foi desarmada novamente e jogada lá para frente. E como é que eles fazem isso? Eles mudam o código da rede, porque está previsto para acontecer essa bomba no bloco número X. E aí eles mudam isso e jogam isso para o bloco número Y, lá para frente. Que é previsto pelo que eles têm de quebra de bloco na blockchain, no registro de blocos da blockchain, que vai ser daqui a três meses, quatro meses. Então, provavelmente, vai acontecer o ano que vem. Mas estamos falando a mesma coisa do que estávamos falando no começo desse ano. Provavelmente vai acontecer no final desse ano. Jogaram para frente de novo. E cada vez que eles fazem isso, os mineradores ganham mais um prazo. Os mineradores ganham mais um tempo para minerar o Ethereum e ganhar mais grana e pagar seus investimentos com o Ethereum, não só em moedas alternativas. Certo? Mas e aí, Caju, vai acabar a mineração? Não, não vai acabar a mineração, meu querido abençoado emocionado. A mineração de criptomoedas continua existindo com o Ethereum 2.0. A única diferente é que os mineradores de GPU passarão a minerar outras moedas. Então, a gente tem hoje aí, vamos falar umas conhecidas. Ergo, Ravencoin, Flux, Conflux, Conceal, Firo, Ethereum Classic, Metaverse e por aí uma sopa de letrinhas de moedas que podem ser mineradas também com placas de vídeo e em outros algoritmos, não só o algoritmo do Ethereum, que é o et-hash. Certo? Mas e aí? E agora? Se acaba a mineração de Ethereum e vai todo mundo para outras moedas, o que acontece? Galera, me disseram que vai derreter as moedas, que nenhuma vai aguentar, que o mercado vai acabar, que vai dar tiro na cabeça, mulher largando do marido, capapagaio voando em placa de vídeo pelo Pantanal. Galera, vamos lá agora analisar o cenário real do que temos pela frente, baseado nas informações de hoje, certo? Se a gente abrir o site do What2Mine aqui, a gente vai ver que o Ethereum está com uma dificuldade de 10.9, Penta-hashes, 10.9, já está batendo 11. Está muito grande a dificuldade, muita gente entrando na mineração. E o Ethereum está bem rentável porque ele subiu bastante. Mas pela rentabilidade de dificuldade de rede, já caiu muito. Hoje, o Ethereum tem aproximadamente 10 vezes o volume de mineração, né? A quantidade de hashes na mineração do que as outras 29 moedas abaixo dele. Então, o Ethereum tem mais que o Ethereum Classic, Metaverse, Calisto, Quark, Ela, Firo, Flux, Zergo e todas as outras moedas que estão abaixo ali, as 29 principais moedas de mineração por GPU abaixo dele. Então, vamos lá. Nós temos, então, 10 vezes as moedas que a gente vai migrar para ela depois do Ethereum 2.0. Se todo mundo, se essas 10 vezes fossem fábricas para as moedas, as moedas perderiam a rentabilidade em aproximadamente 10 vezes em cálculo de padeiro. Então, se você ganhava mil na Flux, você vai passar a ganhar 100. Calma lá, abençoado. Não se emocione. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou deixar aqui do lado 10 vezes a mineração de outras moedas. Certo? Beleza. Porém, naquele fechamento da SparkPool que ocorreu nos meses passados, quando encerrou a mineração na SparkPool, levantou-se um volume muito grande de ASICs ou Antiminers, aquelas máquinas específicas para mineração que mineram só o algoritmo Lethash, que foi feito para isso. Essas máquinas, hoje, na rede Lethash, são 65% a 72%. Vamos fazer, então, 70% da rede Lethash é baseada nessas máquinas ASICs. E elas só podem minerar Etcash. Elas não são escalonáveis como a gente. Minera Flux, depois minera Conflux, depois minera Ergo, depois minera Revencoin, volta para o Etéreo. Não é tão simples como ir num HiveOS, num MinerStat, na NiceHash e mudar a moeda ali na hora. Não é tão simples assim. Inclusive, algumas nem permitem essa alteração. Então, vamos pegar aqui dessas 10 vezes, 7, 70% vai migrar para o Etcash. Vai migrar ali para o Etéreo Classic, para a Metaverse, para a Calixto, né? Então, aqui com essa imagem aqui na tela, Quark Chain, ela aí, e por aí vai as moedas da Etcash. Beleza! Então, vão para as moedas da Etcash. Show de bola! Vai sobrar aí 30% dessa mineração, desses 10 pentahashes aí gigantescos, quase 11. Beleza! Então, nesses 30% de mineradores como nós, de GPU, de RIG, PC Gamer, Notebook, etc., vão ter que migrar para outras moedas. Claro, depois que acontecer a migração do Ethereum 2.0, tem uma previsão, vai continuar havendo mineração por GPU ainda por 6 meses. Isso não aumentarem mais, porque tudo do Ethereum é sempre elástico e inflacionável. Mas beleza! Acabou o Ethereum 2.0, não tem mais como, não minera mais. Se eu tentar selecionar ali, FlexPool, EtherMine, ZetPool, qualquer, RECO RECO POOL, não minera mais o Ethereum. Show de bola! Vamos migrar para as outras moedas. Então, esses 30%, está vendo aqui, 30% vai diluir, vai ser diluído nas outras moedas. De novo, conta de padeiro, na rentabilidade de hoje. Se esses 30% caírem para as demais moedas, a rentabilidade das moedas vai diminuir 3 vezes. Porque esses 30% são 3 vezes. Lembra que eram 10 vezes? 30% são 3 vezes. Essa rentabilidade vai ser diminuída em 3 vezes, ou a dificuldade delas vai aumentar em 3 vezes. Algumas moedas vão aumentar mais, outras moedas vão aumentar menos. Por quê? Por exemplo, vai ter muita gente indo para Ravencoin, muita gente indo para Ergo, muito menos pessoas indo para tal moeda. Então, com isso, no geral das 29 moedas, a rentabilidade é diminuída em 3 vezes. Beleza! Então, se você ganhava 300, você passa a ganhar 100. Se você ganhava 3 mil, você passa a ganhar 1 mil. É isso que vai acontecer no cenário de hoje. Galera, agora vem... Isso é o pior cenário possível. Aconteceu isso e as moedas vão ter que rebolar. Vão ter moedas que vão perder a liquidez e vão ter moedas que vão alavancar lá em cima pelo volume que elas vão ter de negociação. Então, tudo vai acontecer. Caju, o que vai acontecer? Quisera eu saber e cobrar por essa informação, porque eu ia ficar milionário, porque eu ia fazer gente comprar mais placa de vídeo ou gente vender muita placa de vídeo, né? E ninguém sabe. O que a gente espera? Que grande parte dessas moedas absorvam todos os mineradores e o mercado se ajeite. O mercado tenha essa movimentação. Algumas moedas vão dar uma subida considerável, outras moedas talvez não. E aí vai se adaptar. No começo, o impacto inicial vai ser bem forte e vai ser sentido por todo mundo. Talvez na mesma forma que foi sentido em 2017, 2018 na mineração que algumas pessoas começaram a desligar as RIGs. Isso aconteceu, né? Mas naquela época, o volume de moedas disponíveis para mineração por GPU era muito inferior ao volume de hoje, né? A facilidade de se mudar de moedas era bem diferente de hoje. Os softwares, os recursos eram totalmente limitados. O mercado de cripto era infinitamente menor ao mercado de cripto hoje. Então, acredito numa readaptação do mercado. Vão ter pessoas que vão chegar e falar o seguinte, pô, eu não vou minerar para ganhar mil reais por mês, vou desligar minha RIG. Ah, estão ganhando só 500 reais, porque 500 reais é de luz, vou desligar minha RIG. Beleza. E vão ter pessoas que vão minerar ganhando mesmo pouco. Já pagou a placa, etc. E vai continuar minerando, ganhando pouco. E vendendo as moedas. E tem aquelas pessoas que são os holders, que seguram as moedas para vendê-la na frente e vão continuar minerando, pagando a energia do bolso como investimento, como já fazem hoje, é um investimento. E lá na frente tentar negociar as moedas no maior valor possível. Então, o mercado vai continuar funcionando como está hoje, porém, sem o grande player atual, que é o Ethereum. Isso é uma previsão. E quando você acha que essa brincadeira toda vai acabar? Eu acho de verdade, pelo que eu estou vendo na movimentação, que a gente vai até o final de 2022. Eu não acredito que passe de 2022. Por que eu não acredito? Mesmo que os desenvolvedores do Ethereum queiram, se eles postergarem essa bomba, essa dificuldade, essa migração, o Ethereum vai cair em desuso. A gente já tem a rede da Solana superando a rede do Ethereum. A gente já tem a rede da Ada Cardano querendo superar a rede do Ethereum. A gente tem várias redes já ultrapassando em quantidade de transações, em volume de informações. E o Ethereum está ficando para trás. E ele precisa dar um pedalo a Robinho e acelerar se ele quiser continuar a crescer. Essa é a realidade. Isso é que qualquer analista que entende, fala, e eu que entendo pouquíssimo, quase nada, também vejo. O que vai acontecer? O Ethereum vai começar a desvalorizar frente a outras moedas. E para os desenvolvedores do Ethereum, isso é ruim. Porque se ele desvalorizar frente a outras moedas, a mineração já diminui de cara para outras moedas, e a venda de moedas também, e eles perdem credibilidade. Que eles já não têm a credibilidade hoje. Que eles já perderam grande parte. Hoje, o Vitalik aparece no Twitter e fala, galera, mais uma do Vitalik. Há um ano atrás ele falava, meu Deus, o Vitalik falou, perdeu a credibilidade. Até mesmo as pools não sabem quando vai acontecer. Já fizeram teste, já fizeram migração, já fizeram alteração de sistema, mas não sabem quando vai realmente acontecer. Ninguém sabe exatamente quando vai acontecer. O mercado passa por uma readaptação pós-Ethereum 2.0. Provavelmente, muitas moedas deixarão de existir. Até lá, muitas novas moedas passarão a ser mineráveis e rentáveis. Moedas que são rentáveis hoje vão se tornar muito mais rentáveis. Ou algumas deixarão de ser rentáveis. Isso é o ciclo normal do mercado de cripto. Não é por causa do Ethereum 2.0. Beleza? Galera, agora é uma realidade diferente de ano atrás. Agora é o momento de pensar no que vai investir, pensar quanto vai investir. E agora, mais do que nunca, bota o dinheiro da pinga. Não põe o dinheiro do leite. Por quê? Porque pode faltar leite pra você. Ah, Caju, você acha que não vai? Vai pagar, vai continuar minerando, vai dar tudo certo. A rentabilidade vai cair, vai dar e depois vai subir. Mas quem depende desse dinheiro pro leite, pra pagar a conta, vai sofrer mais do que quem não precisa. Vai sofrer sim. Isso é uma unanimidade com todas as pessoas que conversam sobre o Ethereum 2.0. E por falar em Ethereum 2.0, me perguntaram ontem, Caju, por que não se vê muito vídeo de YouTube falando do Ethereum 2.0? Não sei. Eu menciono nisso toda a live minha. Na live que eu estava participando essa semana com o Rafa Tec, eu falei da minha opinião. Eu tenho a minha opinião formada e eu não tenho por que esconder a minha opinião. Se você acha que deve parar de investir, beleza. Se você acha que deve continuar investindo, como eu estou fazendo, galera, olha aqui. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu fechar aqui essa porta. Dá uma olhada aqui. Olha o tanto de equipamento pra ser montado, faltando só a placa de vídeo chegar. Entendeu? Então, eu sou um cara que se eu falar pra você não compre placa de vídeo, eu estou sendo hipócrita. e vai ter mineração de RIDE, vai ter mineração de Windows, vai ter mineração de NiceHash, vai ter mineração de tudo nessas máquinas. Então, estou fazendo investimento porque eu acredito ainda. E eu acredito que eu fazendo investimento e mostrando pra vocês, eu dou uma segurança no que eu estou falando pra vocês. Não estou fazendo aquela famosa história do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né, galera? Encerrando, então, galera, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado dessa opinião, espero que tenham gostado dessa análise, espero que tenha sido útil pra vocês. Se gostaram desse vídeo, galera, mesmo que não gostem do Ethereum 2.0, deixe o seu joinha pra saber que o vídeo foi legal. Se você não foi inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Galera, o meu site julianocaju.com.br tá super atualizado, botei agora as pools de Ergo, estamos atualizando novas pools, em sequência vai ser Raving Coin, Flux, e todas as informações de pagamento, taxa e etc. Foi adicionado mais 11 placas na parte de motherboard de GPU, limite de GPU por placas mãe. Os produtos foram reatualizados, revisados com links novos pra galera que compra ali no site de vendedores que a gente comprou, recebeu mais rápido, deu uma melhorada ali. E as demais informações como ofertas de GPU, ofertas de fonte, estão bombando no acesso do site. Beleza? O grupo do Discord tá aí na descrição do vídeo. Nosso clube de membros cada vez crescendo. Muito obrigado a todos. Se quiser se tornar um membro, link na descrição do vídeo também. Tá certo? Tô ficando por aqui, galera. Nos vemos no próximo vídeo e fui!